A polícia investiga um assalto à mão armada que aconteceu na madrugada da última sexta-feira na rua Geraldo Oliveira Melo, no bairro Novo Horizonte. Um casal foi rendido e amarrado por três bandidos armados. Eles levaram uma caminhonete branca, na cor branca, a chave de um veículo HB20, joias, celulares, equipamentos eletrônicos e até uma ferramenta de pedreiro. O trio de assaltantes tinha informação que o casal guardava em casa R$ 45 mil em dinheiro obtidos da venda de outro veículo no dia anterior. Bem, o homem de 32 anos foi agredido até mostrar onde estava guardado o dinheiro. O casal conseguiu se soltar e acionar a polícia uma hora depois que os bandidos deixaram o local. Ninguém até o presente momento foi preso.